O que temos para hoje os Anjos dos Cineias? Hoje nós estamos gravando um vídeo exatamente 7 horas dessa noite Um vídeo que não estava programado, que é uma coisa que não estava programada nas nossas vidas O que foi a morte do Antônio Cândido Nós tivemos a honra de apresentar a primeira vez dele na nossa Rádio Número 100 E comparando com o livro dele Por causa dos acontecimentos das coisas eu não consegui postar os vídeos direitinho na semana passada Então eu estou colocando esse vídeo como sendo um dos Jogas Para homenagear esse homem, nós vamos fazer isso Durante essa semana a voltar ao nosso cronograma vai ficar organizado direitinho novamente Para tal nós vamos indicar 5 obras do Antônio Cândido Hoje ali eu estou lendo, já estava lendo antes disso E uma em especial que eu tive contato nela escrita agora é Após a morte dele Antônio Cândido Mário de Souza, ele era professor da USP Ele é professor emérito e honores de várias faculdades no Brasil Um grande pesquisador, um grande crítico literário Tem obras incríveis e palestras no YouTube mesmo, aqui está cheio de palestras dele Ele é uma pessoa fabulosa Só o primeiro livro que foi o que nós chamamos de contato e que nós vamos apresentar para vocês já vale Para se apaixonar por todo o resto da sua obra Filha dele, a editora Ouro Sobre o Azul Que não tem só livros dele, tem vários livros assim O nome só diz, né? O outro, gente São publicações maravilhosas A maioria dos textos dele vai estar nessa editora Principalmente acho que agora, depois de essa no arquivo, vai ter um boom muito grande de publicação Muitas das coisas que a gente apresentou aqui Fazendo relação de livros e apresentando conceitos sobre literatura Nós tiramos, que a gente já tirou, da obra do Antônio Cândido Então o primeiro livro que nós queríamos indicar é o Direito à Literatura Foi o primeiro contato que nós tivemos Ele vem trazer a literatura como algo orgânico, como algo inato do ser humano Então, independentemente de estar escrito ou oralizado A literatura, ela é inerente ao ser humano Porque nós temos uma capacidade de fabular Na verdade, não é uma capacidade, é uma necessidade de fabular De fantasiar, de criar o imaginário E a literatura é uma das formas que isso vai nos proporcionar muito fortemente Além da questão da humanização por trás dela De tornar o humano mais humano Se você quiser saber um pouco mais sobre essa obra É só ir na resenha, resenha número 100 aqui do canal Que nós vamos falar um pouquinho sobre isso A segunda obra é uma obra que, por sinal, nós lemos hoje São livros que não saem de dentro do meu celular desde sempre Acho que o Direito à Literatura é de todos os artigos Basicamente, o que eu faço é que tem o Direito à Literatura Como uma citação no mínimo E o segundo é na sala de aula Um caderno de análise literária que eu vou fazer Tratando inicialmente pelo Arcadinho Nós vamos ter nos meses seguintes aí Nós vamos trabalhar alguns conceitos dele E nós vamos ter esse discurso de quando começou a literatura brasileira Nós já falamos isso também no dia da literatura brasileira Que é o livro Primeiro de Maio Essa obra vai fazer análises e detalhes assim que, poxa, como ele conseguiu pensar nisso Se você se interessa, eu gosto da literatura Ele tem uma linguagem assim, um discípulo legal maravilhosa Mas ele é mais notado para o acadêmico de estudantes de literatura mesmo O terceiro livro é um maiozinho comparado com os livros que nós já falamos Mas, assim, assim, 200 páginas Que é a Literatura e Sociedade Pegando essa premissa de literatura como algo humano Como essa literatura vai... Qual a importância da nossa sociedade Como a sociedade dela se constrói a parte da literatura A literatura retrata a sociedade Esse livro veio me resolver algumas questões que eu tinha no ensino médio Porque nós não estudamos literatura, né, no ensino médio A história da literatura E eu achava que, poxa, eu vou fazer letras, vou fazer história Porque é uma coisa muito parecida Uma explica a outra e tal E aqui você vai entender o porquê desses questionamentos E de como a literatura, ela nos ajuda a construir o nosso projeto social Fora milhares de outros assuntos, é um livro para imaginação E aí, para o estudo de literatura, nós vamos ter outro livro também fantástico Formação da Literatura Brasileira, Momento Decisivo Que ele vai mostrar como surgiu a literatura brasileira Que foi uma questão também que nós já falamos de um momento de maio Barroco, Arcadismo, como surgiu E aí ele vai dar o seu ponto de vista Vai mostrar todos os outros enrolar e argumentos da formação da nossa literatura brasileira E por fim, é um livro que eu só vim ter contato O livro, diga-se, especificamente Agora, após a morte dele Que é o Observador Literário Que é o meu professor Aldo, que eu já mencionei aqui algumas vezes Muitos dos livros que estão aqui foi por causa do livro É uma entrevista feita aqui pelos estudiantes da UFPE Entre eles, o professor Aldo Que é uma entrevista com esse homem incrível antes Eu já tinha visto essa entrevista no YouTube Porque eles gravaram um documentário com isso daqui Muitas das vezes eu lia alguma coisa dele Por exemplo, o Direito da Literatura aconteceu isso A primeira vez que eu li Eu estava no primeiro período E eu li, depois que eu li eu fui para o YouTube Tem várias entrevistas dele Marco, tipo, tem vários desses pensadores aqui E tem esse Observador Literário É a nossa homenagem a essa pessoa maravilhosa Como eu não estou na sexta-feira Ele estaria fazendo 99 anos Esse ano O que vem é o seu centenário E nós gostaríamos de deixar aqui o nosso carinho A nossa homenagem Para essa personalidade incrível E que admiro muito Compartilho muito das ideias dele Como pessoa, como pesquisador, como estudioso É uma pessoa que conhece o Pernambus bastante Fica a dica para vocês De alguns livros dele Que vão falar sobre a nossa querida literatura E ano que vem, período do centenário Nós gostaríamos de apresentar mais abertamente Talvez fazer resenhas Ou comentar mais cuidadosamente Alguns desses livros E até em relação a conversa com um colega Na sexta-feira Nós o perdemos como pessoa agora Mas como pesquisador Nós temos aí Inúmeras obras que ele escreveu São marcos Dentro da nossa literatura E que com certeza vão ajudar Várias gerações ainda De estudantes de letras, de literários De críticos, de sociólogos No nosso país Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes Que possamos sair da biblioteca E ver a lenda do amanhã de vento Valeu